Vamos falando sobre saúde agora, viu gente, porque a cobertura vacinal contra a Covid-19 em Três Lagoas avançou muito nos últimos meses aqui na cidade. Mas alguns números ainda preocupam as autoridades de saúde, em especial o público infantil, que tem entre 5 e 11 anos. A repórter Tati Sima, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. A enfermeira Maria Augusta esteve na linha de frente da Covid-19 no auge da pandemia. E no momento em que a vacina contra o coronavírus chegou às crianças, ela vacinou a filha, a pequena Isabela. A vacinação, ela é muito importante no meu ponto de vista, como mãe e como enfermeira. Porque a vacinação contra o Covid, ela reduz a transmissão da doença. Ela previne casos mais graves e diminui o número de mortes, né? A vacina do Covid, ela foi aprovada pelos principais agentes reguladores do mundo. Então, ela foi estudada, ela foi aprovada, né? E foi passada por testes super rigorosos, né? E então a vacinação, ela é muito importante. Então, é indiscutível que vacinas salvam vidas. O problema é que mais de 85% das crianças que têm a mesma idade que a Isabela não completaram o esquema vacinal contra a Covid em Três Lagoas. São 12.867 crianças com a faixa etária que vai de 5 a 11 anos de idade. Quase 7 mil delas receberam a primeira dose da vacina. Mas somente 1.912 voltaram para receber a sua segunda dose. De acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Razambuja, a baixa cobertura vacinal entre as crianças preocupa. Nós estamos oferecendo a vacina normalmente em todas as unidades de saúde. Algumas unidades estão fazendo atividades nas escolas. Mas a gente percebe que ainda a porcentagem de crianças com cobertura vacinal, tanto da primeira como segunda dose, vem seguindo números baixos. Assim como em todo o Brasil. Nós estamos em torno de 50% com a primeira dose e 14% com a segunda. Ou seja, a segunda dose que efetivamente protege. Então, os nossos números ainda estão menores que 15%. O que realmente está com uma cobertura baixa é na criança. Então, a gente entende que o vírus continua circulando, que essas crianças continuam suscetíveis e que ainda não se há uma proteção. Além de que eles são vetores para levar a doença para o seu avô, para o seu tio diabético, para pessoas que têm comorbidades associadas, nas quais a doença vai se manifestar de forma mais grave. Na tentativa de alavancar esses índices, foi que uma série de ações foram realizadas pela Secretaria de Saúde, inclusive algumas em parceria com a Secretaria de Educação, levando a vacina para dentro das escolas. A última ação realizada aqui em Três Lagos foi no sábado passado. Um mutirão dentro da central de imunização. Só que 263 pessoas vieram para ser vacinadas. O problema é que uma pequena fatia de 64 crianças é que vieram para ser imunizadas contra o novo coronavírus. Nós não retornamos às escolas porque a primeira dose foi fomentada, uma ação muito grande, com parceria com a Secretaria de Educação também. E aí nós orientamos esses pais a irem nas unidades para estarem dando seguimento, até por conta de que a presença do pai junto à criança neste momento é muito importante. E alguns pais não poderiam ir na escola, alguns enviavam o termo de responsabilidade para algum parente ou amigo levar, enfim. E já na segunda dose nós orientamos que os pais ou responsáveis procurassem as unidades de saúde. A enfermeira Maria Augusta não só incentiva a imunização, como se emociona ao lembrar como foi o enfrentamento à pandemia. Principalmente eu, como enfermeira do SAMU, que eu vi, eu presenciei muita gente morrendo, muita gente não conseguindo respirar, a gente não tendo onde colocar pessoas, a gente não tendo oxigênio para colocar nas pessoas que não conseguiam respirar. Então, isso foi marcante. Então, assim, eu, de forma alguma, eu não posso deixar de vacinar minha filha, nunca. Quantas doses tiverem, ela vai tomar. No Brasil, menos de 30% das crianças estão com o esquema vacinal completo. O estado que mais vacinou o público infantil até agora foi o do Piauí, com 55%. O estado que mais vacinou o público infantil até agora foi o do Piauí. O estado que mais vacinou o público infantil até agora foi o do Piauí.